Vamos lá, gente! Foi bom ter você comigo Durrindo junto a mim Falando coisas que eu gosto de ouvir Do jeito que você faz Eu sinto mais prazer Não dá pra esconder Que foi muito gostoso, eu sei Sei, sei que você me matou O meu peito admite Sei, sei que em qualquer lugar Que eu estiver Vou te amar Você tem que ir embora Não pode ficar pra sempre É pena ter que Gostaria que ficasse aqui Sei, sei que você me matou O meu peito admite Sei, sei que em qualquer lugar Que eu estiver Vou te amar Sei, sei que você me matou O meu peito admite Sei, sei que em qualquer lugar Que eu estiver Vou te amar Um, dois, três, cinco Quero ouvir Vai, 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 vai Como é que é? Lembrando o passado agora Você é a ciganinha Dona do meu coração Mais louco Você é a ciganinha Dona do meu coração Não, não, não Não tenho sangue cigano Mais do que? Mais pantomia Sou teu Garofia Não tenho sangue cigano Mais louco Mas já pede a sua mão Hoje à noite eu vou falar com seu pai E quero saber Saber o que eu quero Se ele concorda com o casamento Entre eu e você Mas eu estou pensando Que ele não vai aceitar nossos planos Só porque eu não tenho Sangue cigano Só porque eu não tenho Sangue cigano Essa coisa agora Fake ceia Fake ceia Fake ceia Essa mulher Que por ela é o meio Mais alto, mais alto Fake ceia Como é que é? Fake ceia Aqui 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 Fake ceia Eu não posso negar Eu fiz isso E ela me fez Eu vivia sozinho Eu sempre Alguém Vem para mim Eu tô salada Vivia sofrendo O cristão da vida Somente a chorar Ela me apareceu Igual A fila É um toque De sua magia Acabou com o quê? Acabou com a tristeza Me trazendo alegria Eu vivia sozinho Eu vivia sozinho Para mim Para me consolar Como é que é? Como é que é? Vivia sofrendo O cristão da vida Somente a chorar Ela me apareceu E com apenas um toque De sua magia Acabou com a tristeza Acabou com a tristeza Me trazendo alegria E agora Feito Dá pra botar mais um travesinho Para nós Mais um pouquinho de grava Porque por ela Ganhei Feito Felicia Felicia E eu não posso negar Eu fico feliz Se isso Que é a minha vez Bota mais um pezinho No contrabaixo também Só um pouquinho Doida Olha ele ali Não tá bom Tá ótimo Qual é? Aquela que você me ama Olha Tá me comprometendo Tá me comprometendo Vamos lá Quero ouvir Que gaúcha Bela gaúcha Cantando com ele Vem, vem, vê Como eu estou Como é que é? Sofrendo Mais um Vem, vem, vê Como eu estou Tá bom Sofrendo, amor Sofrendo Vai Meu coração se apaixona No cheiro Estou sentindo o amor Verdadeiro Vem, meus braços Teus Traz o teu calor E em troca Eu te darei O teu amor Pois Vem, meus braços Traz o teu calor E em troca Eu te darei O teu amor Quero ouvir Vem, 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 vem Vem, vem, vem Como é que eu estou Sofrendo Aqui Mais só Vem, vem, vem Como é que eu estou Sofrendo Sofrendo, amor Sofrendo Meu coração se apaixona Ligeiro Vem, 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 vem Como é que eu estou Sofrendo Sofrendo Amém 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 Vocês pularam-se Juntas É só Doe De lá Vem, vai Pular juntos Agora O que é que é isso agora? Essa é a emoção. Essa é pra dele mostrar o papo. Você foi e eu fiquei só, só ficou comigo, saudade. Essa casa sem você é triste, partiu com você. A felicidade, eu só sou feliz, junto com você. Em nome do amor, e ainda sinto, sem me socorrer. Eu me desespero, me envolvendo, me hazme feliz, que eu te daré. Com amor sincero, quero ser feliz, juntos tu e eu. Eu estou morrendo lentamente com você na mente e no coração. Se quando com você é ausente, venha me tirar desta solidão. Eu só sou feliz, junto com você. 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 Eu só sou feliz. Amém, vamos lá. É tarde, é essa horas da manhã cantando. É, não tem garganta que segura. Mas não aguento com limão depois de nos ovos. Limão e sal. E mel de apelola. Vamos nós, um, dois, três, e o que mais? Hoje é noite eu quero sair com você Quero ouvir agora Hoje é noite eu quero sair com você Meu amor, não vamos deixar de abrir depois Tenho tantos planos pra nós dois Faz tanto tempo que a gente não sai por aí Até parece que o tempo parou pra nós dois Sempre que chamo você diz que não tá afim Inventa uma desculpa ou deixa pra depois E a chama sua dor E o fogo da paixão continua a queimar Dentro do meu coração Dentro do meu coração Não consigo controlar a vontade de te amar Em um quarto de motel Como se a gente estivesse em lua de mel Como se a gente estivesse em lua de mel E agora você Hoje é noite eu quero sair com você Eu quero sair com você Meu amor, não vamos deixar pra depois Já nunca vi em mim Já nunca vi em mim Santo desejo Eu hoje eu quero sair com você Eu hoje quero sair com você Da cabeça aos pés Pois a chama sua dor Pois a chama sua dor Como se a gente estivesse em lua de mel Como se a gente estivesse em lua de mel Quero ouvir de mel Hoje é noite eu quero sair com você Hoje é noite eu... com você Hoje é noite eu quero sair 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 com você Graças ao Deus Opa, cadê aquela... A linha com o limão tá aí, tá aí, tá aí, tá aí Garganta aberta Trinta e um anos de garganta Onze de música E já tá ficando Ruim de cantar de madrugada Vamos nós Um, dois e... Tchau, tchau, tchau E agora Meu coração, mas forte, mas muito forte, mas é só quando te vejo, se não te vejo Bate fraco, muito fraco, com saudade do teu beijo Meu coração, mas forte, mas forte, mas é só quando te vejo, se não te vejo Bate fraco, muito fraco, bate fraco, muito fraco Com saudade do teu beijo, quando te vejo A minha pressão aumenta, meu coração não aguenta E bate muito acelerado É que você tem um jeitinho tão bem-coso Sabe me beijar gostoso e conhece meu portato Meu amorzinho, meu coração se agita Quando você me assiste, me faz de gato e sapato Meu amorzinho, meu coração se agita Quando você me assiste, me faz de gato e sapato Meu coração bate forte, muito forte Bate forte, muito forte Mas é só quando te vejo Se não te vejo Bate fraco, muito fraco Bate fraco, muito fraco Com saudade do teu beijo Quando te vejo A minha pressão aumenta, meu coração não aguenta Bate muito acelerado É que você tem um jeitinho tão bem-coso Sabe me beijar gostoso e conhece meu portato Meu amorzinho, meu coração se agita Quando você me assiste, me faz de gato e sapato Meu amorzinho, meu coração se agita Meu amorzinho, meu coração se agita Quando você me assiste, me faz de gato e sapato Meu coração bate forte, muito forte Bate forte, muito forte Mas é só quando te vejo Se não te vejo Bate fraco, muito fraco Bate fraco, muito fraco Com saudade do teu beijo Obrigado aí Eu gostaria de pedir licença a vocês Pra não cantar uma música do meu repertório agora Mas cantar uma música em homenagem a essas pessoas Que estão aqui sentadas Já tem pessoas de idades consideráveis E é uma música que faz parte do repertório Que eles ouviram Na época em que tinham seus 15, 16 anos O Mi menor Uma serestazinha pra eles Vamos nós Eu não faço muito isso não Mas hoje o cenário tá bonito pra eles Hoje eu quero a rosa Uma juíza que houver E a primeira estrela que vier Para enfeitar a noite do meu bem Hoje eu quero o gás De criança dormindo E abandono de flores Se abrindo Para enfeitar A noite do meu bem Vamos nós Quero a ternura de mãos Quero a ternura de mãos Se encontrando Para enfeitar A noite do meu bem Ah, eu quero o amor O amor mais profundo Eu quero toda a beleza do mundo Para enfeitar A noite do meu bem Iproviso agora Ave Maria Cadê você hoje? Aquecendo as mãos É isso aí Fica aquecer as mãos Já comigo agora Hoje eu quero a rosa Hoje eu quero a rosa Mais linda que houver E a primeira estrela Que vier Para enfeitar A noite do meu bem Ah, como esse bem Demorou a chegar Eu já nem sei se querer Vou olhar Toda a ternura Que quero Lida É isso que diz que eu queria fazer Vamos nós Continua O nosso ritual Música Quero ouvir Hoje eu tô aqui Totalmente afim De me divertir Hoje eu tô aqui Onde você for Vamos nós Tô Hoje eu tô aqui Totalmente afim De me divertir Tô Hoje eu tô aqui Onde você for Também quero ir Hoje a princesa não vai ter espaço Eu quero cair nos cestas Quero brincar pra valer Hoje a noite vai ser toda nossa Não quero saber quem faça Hoje eu tô pra você Quero ganhar com você na gandaia Quero fazer de você Ai, 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 ai Hoje eu tô aqui Eu tô aqui Vamos nós Hoje eu tô aqui Totalmente afim De me divertir Tô Hoje eu tô aqui Onde você for, também quero ir Eu estou distante, mas estou lembrando que você amou Estou lhe escrevendo com o coração partido de dor Pois estou sentindo uma vontade louca de beijar seus lábios De abraçar seu corpo e ficar quase morto com um beijo seu Lhe falar de mim e não repetir a palavra a Deus Por isso agora estou lhe mandando esse cartão postal Ele é uma porta da catedral Onde nos beijamos com juras de amor Perante ao altar nossos corações se amavam tanto E os nossos olhos banhados em pranto Lembro que chorei e que você chorou Eu estou distante, mas estou lembrando que você amou Estou lhe escrevendo com o coração partido de dor Pois estou sentindo uma vontade louca de beijar seus lábios De abraçar seu corpo e ficar quase morto com um beijo seu Ele falar de mim e não repetir a palavra a Deus Por isso agora estou lhe mandando esse cartão postal Ele é uma foto da catedral Onde nos beijar seus lábios com um beijar seus lábios Onde nos beijamos com juras de amor Perante ao altar nossos corações se amavam tanto E os nossos olhos banhados em pranto Lembro que chorei E que você E que você E que você Amém Amém Não estaria chorando Não estaria chorando esse brando Que em seu rosto rola Se você fosse por mim Ainda estava ao meu lado vivendo Momentos de amor Quero ver agora Todo meu carinho Lhe entreguei ao pensar que você Me faria feliz Mas me enganei Você brincou com os meus sentimentos E depois partiu E agora vem você Querendo que eu lhe aceite outra vez Pra você novamente Me fazer de trouxa Como você fez Vai pra casa Mas agora não Agora não Comigo não Meu corpo está fechado E você não entrará Em meu coração Quero ouvir vocês Não estaria chorando Por esse brando Que em seu rosto rola Mais uma vez Mais uma vez Agora Agora Veja Ainda estava ao meu lado vivendo Correndo de amor Todo meu carinho Todo meu carinho E você não entrará E você não entrará Agora 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 não Agora não Comigo não Meu corpo está fechado E você não entrará Em meu coração Daqui a pouco Daqui a pouco vai ter Vai ter o que carnaval É com a gaúcha, é com a gaúcha bonita, bota o chapéu, bota o chapéu Oi, você que me diverte, tá bom Toque em mim, estou mais vivo do que antes Tenho amor de mamães Toque em mim, porque fugir dos meus carinhos, isso não se faz Toque em mim, vamos romper essa distância que não é real Toque em mim, a soledão está roubando nosso ideal Toque em mim, nós parecemos dois estranhos nessa cama Pois não se trata com desprezo a quem se ama E o teu silêncio tem o dom de me deixar assim Sei que errei, e reconheço que meu erro satisfeito Eu só te peço uma chance pra recomeçar Toque em mim, estou mais vivo do que antes Tenho amor de mamães Toque em mim, porque fugir dos meus carinhos, isso não se faz Toque em mim, vamos romper essa distância que não é real Toque em mim, a soledão está roubando nosso ideal E agora, toque em mim, nós parecemos dois estranhos nessa cama Pois não se trata com desprezo a quem se ama E o teu silêncio tem o dom de me deixar assim Sei que errei, e reconheço que o meu erro só te fez chorar Eu só te peço uma chance pra recomeçar Eu só te peço uma chance pra recomeçar E já que estamos lado a lado, toque em mim Toque em mim, nós parecemos dois estranhos nessa cama Pois não se trata com desprezo a quem se ama E o teu silêncio tem o dom de me deixar assim Sei que errei, e reconheço que o meu erro só te fez chorar Eu só te peço uma chance pra recomeçar E já que estamos lado a lado, toque em mim Toque em mim Eu quero passar um final de semana contigo Eu quero passar contigo Eu quero passar contigo Eu quero passar contigo Eu quero passar contigo E eu nem outro alguém Estou sentindo que você me esqueça Espere que eu vou no final de semana Espere que eu vou no final de semana Oh 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 Eu quero passar contigo Eu quero passar contigo carteira Quero entregar esse amor que guardei Dentro de mim pra você E quero contar o quanto eu chorei Com vontade de te ver É que meu tempo é tão curto, meu bem Não vá pensar que eu venho outro alguém Estou sentindo que você deixou Espere que eu vou pro final de semana Espere que eu vou pro final de semana Eu quero passar contigo Essa galera aqui cantando agora Eu quero passar o final de semana contigo Quero passar o final de semana contigo Eu quero passar o final de semana Contigo Um sambaio em ritmo e de bem quente Lá maior Um sambaio em ritmo e de bem quente Me recebe de graças abertas Todas as vezes que por aqui passa Vamos lá Olha o samba, mas quente, mas quente Quero ouvir Quem parte longa saudade de alguém que fica chorando de dor E agora? Por isso eu não quero lembrar Quando partiu meu grande amor E agora? E agora? Ai, 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 ai Mais uma vez Quero lembrar Quando partiu Meu grande amor Dilança Aumentando a voz Canta a palma Quando partiu Meu grande amor Ai, 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 ai Ai, ai, ai Está chegando a hora Do dia já vem Ai, ano, meu bem Eu tenho que Encontrar mais uma vez Ai, 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 ai Ai, 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 ai Está Pescar Com muita saudade Deixo vocês Esperando voltar Se Deus quiser Em uma outra Com mais tempo Para que nós possamos Cantar mais Obrigado, Paulo Torres Foi muito bom Ter de vez Novamente Mas eu quero que você Volte na Brasília Para tocar um disco Se não, adeus Vamos continuar Ai, 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 ai Ai, ai, ai Ai, ai, ai Ai, ai, ai Pesqueira Eu tenho que ir Embora Todo mundo Ai, 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 ai Ai, ai, ai Está Chegando a hora O dia já vem Raiando Pra roxinha Eu tenho que Vem embora Tchau Tchau Até outro dia Se Deus quiser Obrigado Muito obrigado Pelo lugarinho Que Deus Vos acompanhe Até as vossas cadas Tchau Tchau Um bom dia Tchau